Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma aula de matemática. Essa é a nossa quinta aula do material 5. Continuação aí do tema notação científica. Bom, agora estamos na parte de notação científica de números muito pequenos. Vamos, então, continuando aquela parte de representar aqui diferentes formas de representar esse número, né, 0,00954. Bom, então, pessoal, notação científica, a regra é a seguinte. O número aqui, ó, que antes das casas decimais, né, as casas decimais são os números do lado direito da vírgula. Então, só vai ter um número aqui, uma notação científica, e esse número é de 1 a 9, certo? Por exemplo, este caso aqui, ó, não é notação científica, porque ele começa aqui com o 0, certo? E este número aqui, ó, 95,4 vezes 10⁻⁴, também não é notação científica, porque lembrando que aqui, ó, tem esse número aqui, tem que ser de 1 a 9, certo? Atividade 10, faz sentido usar a potência de base 10 para representar um número? Sim, né, faz sentido, no caso aqui, para representar números muito pequenos, mas também pode representar números muito grandes, como nós já vimos mais no início aí do material 5. Então, a resposta da atividade 10. Atividade 11. Abaixo estão alguns diâmetros de grãos de pólen encontrados na natureza. Escreva esses valores em notação científica. Bom, aqui já está a resposta, né? Eu vou mostrar para vocês como que chegou nessa resposta. Bom, aqui está 8 vezes 10⁻⁶. Então, aqui nós pegamos a vírgula e vamos andar até aqui, ó. Estão contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso é 10⁻⁶. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é 10⁻⁵. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é 10⁻⁶. 2 vezes 10⁻⁶. Então, é assim que nós colocamos na forma de notação científica. Algumas curiosidades do mundo dos pequenos números. Abaixo estão representadas algumas massas em quilogramas expressas em notação científica. Escreva os valores abaixo na forma decimal. Então, aqui, por exemplo, está a massa de um mosquito. Se o mosquito sentar em uma balança, logicamente, uma balança sofisticada, uma balança de precisão. 1,5 vezes 10⁻⁶. Vou mostrar como que chegou na resposta ali. A caneta já está ativada. Então, nós vamos colocar aqui 1,5. E ele vai dar 6 para a esquerda, porque o expoente do 10 é negativo. Então, essa vírgula vai dar 6 números para a esquerda. Opa, vai andar 6, só que eu tenho só 1. Eu tenho que andar 6. Então, eu tenho que andar 6 e eu tenho só 1. Então, eu tenho que colocar 6 menos 1, 5. Eu vou completar aqui com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou andar 6 e coloco a vírgula aqui. Aqui, 3,7 vezes 10⁻². Como é menos 2, eu vou andar 2 números com a vírgula para a direita. Como eu tenho 1 já, né? Então, basta eu colocar um zero aqui e vem para cá. 0,037. E olha aqui quanto que é a massa, né? Como a gente fala no nosso jeito de falar. A gente fala quanto pesa. E a gente não vai mudar o nosso jeito de falar, né? A gente não vai chegar para alguém e falar assim, Ah, não, não, não é peso, é massa, né? E fica muito chato, né? Mas a gente sabe que aqui é massa. 10⁻⁵. Então, eu pego 5 aqui, ó. Vou andar com a vírgula. 5 números para a esquerda. Mas eu tenho um número já, ó. Eu tenho que andar 5. Então, 5 menos 1. Então, eu vou ter que colocar 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, eu consigo andar 5 números. E coloco o zero aqui para não... Que do lado esquerdo tem necessidade de colocar o zero, né? Então, foi assim que chegou nesse resultado. Eu tenho 4 zeros aqui. Bom, agora aqui. Agora, um novo tema já. Mudanças que ocorrem no perímetro e área de um quadrado quando ampliamos ou reduzimos seus lados. Atividade 1. Observe a figura abaixo. Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser... Então, no caso do perímetro, se eu divido o tamanho dos lados pela metade, o perímetro também vai dividir metade. Então, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser dividida por 2 item A. Isso é o caso do perímetro. Certo? Atividade 2. O gato 2 da figura abaixo é uma ampliação do gato 1, ambos desenhados em malha pontilhada. A distância entre dois pontos da malha 1 é uma vez e meia a distância entre os pontos da malha 1. Então, o gato da malha 2, a distância é uma vez e meia. É a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Se o contorno do gato 1 mede P centímetros, qual é a medida em centímetros do contorno do gato 2? Então, o contorno do gato 2 é só multiplicar por 1,5. Certo? O perímetro. Atividade 3. Dois quadrados estão representados no plano cartesiano, como mostra a figura. O perímetro do quadrado menor é PU. Então, esse é o perímetro do quadrado menor que esse azul. Sendo U a unidade de comprimento. Certo. Então, P a unidade de comprimento é centímetro, decímetro, metro, milímetro, assim por diante. É correto afirmar que o perímetro do quadrado maior é... Então, nós vamos ter que ver aqui a distância aqui, correto formar o perímetro. Bom, ele está no plano cartesiano. Tem que fazer aqui por... Tem que fazer por Pitágoras. Certo? Ó, aqui é um triângulo retângulo. Certo? Triângulo retângulo. Esse lado do triângulo retângulo mede 1. Esse aqui mede 1. Eu quero saber a hipotenusa. Certo? A hipotenusa, pessoal, sempre vem primeiro aqui ao quadrado, ó. x² é igual a 1², que é os catetos elevados ao quadrado, né? A soma dos catetos elevados ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que sempre vem do lado aqui esquerdo, do sinal de igual, é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, dos catetos elevados ao quadrado. No caso aqui, os catetos medem 1. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo, que está na frente do ângulo de 90 graus, que é esse daqui. Bom, eu fiz tudo isso porque o lado do quadrado, ele é hipotenusa, tá? O tamanho do lado quadrado é hipotenusa. Então, vai ficar o seguinte, ó, x², 1² é 1. Então, vai ficar aqui, ó, x² é igual a 2. Eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de x², corto 2 de fora com 2 de dentro, entre x é igual a raiz de 2. Certo. Agora, eu vou fazer a hipotenusa do quadrado maior. Aqui, os catetos medem 2. Então, vai ser x² é igual a 2² mais 2². 2² é 4, né? Então, aqui vai dar a raiz de 8. Então, aqui eu extrai a raiz quadrada dos dois lados, a quarta aqui, o 2 com 2. x é igual a raiz de 8. Pessoal, para saber quantas vezes é o tamanho, eu tenho que fatorar aqui o 8. Vou fatorar a raiz de 8 aqui, ó. Então, a fatoração é como se fosse um MMC. Aqui eu vou colocar números primos. Vou dividir por números primos. Certo? Bom, então, o número primo aqui, que pode dividir o 8, né? É o número 2, porque ele é... 8 é par, né? 8 está na tabuada do 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Aí, eu escolho o 2 de novo, porque o 4 é par. 4 dividido por 2 dá 2. 2 novamente. Então, aqui, ó, deu 3 número 2, né? Que se eu fizer aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, que seria a raiz. Então, como isso aqui está dentro da raiz, eu estou fazendo raiz de 8, eu fatorei ao seguinte. Eu vou separar de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada de 2 elevado a 2, tá? Eu estou fazendo esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui é 2 elevado a 2. Vezes raiz de 2, certo? Que é esse 2 aqui, esse raiz de 2 aqui. Posso cortar aqui, ó. Então, o perímetro, opa, o perímetro ainda não, o lado, né? 2 raiz de 2. Então, esse aqui é o lado do quadrado maior, é o lado do amarelo, e esse aqui é o lado do azul, que é o pequeno. Certo? Bom, agora eu tenho que achar o perímetro, né? Ele está pedindo aqui o perímetro e não o lado. E dá para confundir, né? Se nós fossem fazer o lado, se fosse o lado, tem uma resposta aqui para o lado. Porque 2 raiz de 2, né? Que é a raiz de 8. Isso aqui é a raiz de 8, ó. 2 raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 8. Tem aqui na resposta, que é 2 vezes o lado, mas não, é que é o perímetro. O perímetro do azul é 4 vezes raiz de 2, ó. Eu vou chamar de PA. Perímetro do azul é 4 raiz de 2. Por que é 4? Porque é raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, né? 4 vezes, então, 4 raiz de 2. O perímetro do do amarelo vou chamar de PAZ. PAM, perímetro do amarelo, é 4 vezes 2 raiz de 2, que é igual a 8 raiz de 2. Mas não tem aqui na alternativa. Seria Ah, tem sim. Tem sim. É 4 raiz de 2, né? Então, vamos dividir, ó. Pra achar. Vamos dividir 8 raiz de 2, que é o perímetro do maior, dividido pelo perímetro do menor. Tá? Então, aqui, ó. Raiz de 2 cancela. São iguais. Eu faço 8 dividido por 4, dá 2. Ó. Então, é duas vezes. Na verdade, não precisava nem ter calculado o perímetro, porque pela teoria... calculei o perímetro aqui de besteira. Porque, pela teoria, quando eu dobro o tamanho do lado, eu dobro o tamanho do perímetro. Ou seja, né? O lado do do quadrado amarelo é o dobro do lado do quadrado azul. Então, ou seja, vai ser o dobro. Eu não precisava ter feito essa essa conta aqui. Essa, nem essa daqui. Bom, então, guardem o seguinte. Sempre quando eu dobro o lado da figura, eu vou dobrar o perímetro. Ou se eu... Qualquer número que eu multiplicar. Ou dobrar, ou fazer vezes 3, ou fazer vezes 1,5, como o caso desses exercícios dessa atividade 2, eu sempre multiplico pelo... O perímetro será multiplicado pelo tamanho que o lado foi multiplicado. Então, pessoal, para não estender muito a aula, que já deu mais de 15 minutos de aula. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Continue se cuidando sempre. Fiquem com Deus.